Música Essa é a escola secundária de Mucumbi. Agradecemos a empresa Airbus por ter nos ajudado, por ter doado os computadores para a nossa escola. Não estávamos a precisar, não tínhamos nenhum computador. Agradecemos também os amigos de Inharime por ter nos ajudado também para trazerem esses computadores para nós, que é para os nossos alunos aprenderem a tecnologia de comunicação. E muito obrigada. Música